Vamos conversar sobre a verdade sobre a confeitaria lucrativa? É um tema que dá um pouco de pano pra manga, né? Mas a gente tem que conversar um pouquinho sobre isso, porque eu acredito que isso vai te esclarecer muitas coisas na sua vida. Eu não sei se você já ouviu isso, de que confeitaria, ela não dá dinheiro. Já ouviu isso? Já ouviu, por exemplo, que são poucas pessoas que ganham dinheiro com confeitaria, porque ninguém quer pagar o valor do doce. E aí, já ouviram isso também? Uma vez eu me lembro muito bem, gente, eu me lembro disso como se fosse assim ontem, me marcou demais, na verdade teve duas situações que me marcaram muito a minha vida, mas eu vou falar de uma delas, a outra se der chance eu comento hoje aí. Mas uma delas me marcou muito e foi um bate-papo com a Simone Mello, que é a do marketing para a confeitaria, minha amiga Simone Mello. Esse papo com ela, a Simone é minha amiga, olha, há 10 anos, acho que sim, eu conheci ela antes de eu conhecer meu esposo, então a gente é amiga há 12 anos, mais ou menos. E eu acho que a gente devia estar uns 4 anos já amigas, somos muito amigas, e numa dessas a gente foi tomar um café, alguma coisa assim, e ela falou assim pra mim, amiga, e eu sempre apertada de dinheiro, sempre, 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 sempre. Sempre foi uma constância na minha vida até eu entender as coisas que hoje eu ensino no método, que hoje fazem com que eu ganhe dinheiro, né? Mas eu demorei muito, tanto que eu fali, se eu estivesse ganhando um monte de dinheiro eu não tinha falido, né? E aí olha o que aconteceu, a gente foi tomar um café e eu falei pra ela, ai amiga, eu tô tão sem dinheiro, tá tão apertado, eu comentei, desabafei com ela, a gente tem uma liberdade muito grande em relação a isso, a gente comemora as conquistas uma da outra, mas ao mesmo tempo a gente tem um ombro amigo uma da outra pra desabafar. E aí nessa eu falei pra ela isso, ela falou assim, mas amiga, eu não tô conseguindo te entender, porque assim, as outras confeiteiras de casamento que tem o mesmo nível que você, tão muito bem de dinheiro. Inclusive eu tava conversando com um fotógrafo e ele falou pra mim que no mercado de eventos só tem um profissional que ganha dinheiro pra caramba, e é a confeiteira. E aí, como é que você tá me dizendo se não tem dinheiro? Eu lembro que aquilo me marcou muito, mas eu não tava talvez madura o suficiente pra entender aquilo, e aí eu demorei um tempo pra entender isso tudo, esse processo que me fez entender que na verdade existe sim uma verdade, na verdade existe sim uma verdade, né, sobre a tal da confeitaria lucrativa. E aí eu falei, caramba, né, talvez tenha alguma verdade aí por trás que eu não tô enxergando. Algumas coisas eu fazia certo, eu não fazia tudo errado, porque senão não tava fazendo já naquela época seis, sete casamentos por final de semana, né, mas algumas coisas eu fazia errado, e o que eu fiz de errado foi muito ruim pro meu negócio, né, hoje eu sei disso, mas na época eu não conseguia entender. Eu acho assim, que a primeira verdade, são várias, tá, não tem uma única verdade, sim várias coisas que as confeiteiras de sucesso fazem, e que eu acho que é isso que faz sim um grande diferencial, tá, e são várias, talvez eu nem consiga lembrar de todas ao longo dessa live, hoje de manhã eu acordei inspirada, escrevi num papel várias coisas que eu fui me lembrando, e é claro que eu esqueci o papel na minha mesa de casa, eu tava numa reunião, eu saí, o papel ficou na mesa. Mas eu lembro várias coisas de cabeça, e eu vou durante a live, lembrando também de mais coisas, eu sei que é um conjunto de fatores que fazem a confeitaria ser ou não ser lucrativa. Eu acho que uma das primeiras coisas, assim, é posicionamento, tá, posicionamento de marca, posicionamento de nome, posicionamento de postura mesmo, né, saber que tem clientes no mundo que não são seus. Gente, a segunda coisa que eu ouvi, então a Simone foi lá e me falou, né, esse negócio que, poxa, como que todo mundo ganha dinheiro e você não? Isso me deixou com uma pulga atrás da orelha. E a segunda coisa foi a Nana do Alibi, que é uma cerimônia, é produtora, na verdade, produtora de eventos aqui de Curitiba, que ela não atua mais em Curitiba, ela foi pra Nova York, ela atuou anos como produtora de eventos em Nova York, e agora ela tá, não sei se é em Milão, Roma, ela tá na Itália, cuidando de eventos na Itália. Então a Nana é uma especialista em casamentos, excelente, talentosíssima. E um dia, ela olhou pra mim e ela falou o seguinte, a gente também acabou se dando uma amizade muito boa, assim, pena que hoje em dia a gente não se fala muito pelo dia a dia, enfim, mas a gente acabou na época criando um laço muito legal, e ela falou assim pra minha amiga, sobe teus preços, teu produto é muito bom, você não pode cobrar isso. E eu falei pra ela, Nana, mas se eu cobrar o que eu mais, ela falou, você tem que no mínimo dobrar, ela me falou isso, eu falei, Nana, se eu dobrar meu preço, eu não vou ter cliente, ninguém vai pagar. E ela falou assim, você que acha. Quando você dobrar teus preços, aí que vai vir o cliente certo pra você. Porque você tem um produto tão bom, que em breve você vai ser conhecida como a doceira barateira das pessoas que pagam bem, sabe assim? Você vai ficar, tipo, sempre na margem da confeitaria da cidade, você nunca vai se tornar uma confeiteira referência. Ela me falou isso, eu acho que eu devia ter também uns 3, 4 anos de empresa, foi mais ou menos na minha época, e aquilo mexeu muito comigo também. Mas eu não tava madura o suficiente pra usar essas duas informações e transformar em algo efetivo, tá? Eu levei muito tempo pra tomar coragem de subir meus preços, muito tempo. Hoje meu preço é, sim, mais do que o dobro comparado com o que era, considerando as proporções de inflação e tudo mais, tá? Mas eu demorei muito tempo pra poder entender isso. Porque eu achava que as pessoas, elas queriam pagar barato. E há um preconceito que a gente tem. Então, assim, de fato, a primeira coisa que vai ter que fazer é posicionamento e quebrar esse estigma de achar que as pessoas só procuram preço. Tem momentos na vida em que as pessoas procuram preço. Ponto, tá? Normalmente, as pessoas procuram preços pra comprar o quê? Pra comprar commodities, né? O que é commodities? São produtos que tem. Se eu não tiver, a fulana tem. Então, se eu falar assim, por exemplo, né? Deixa eu pegar aqui uma... Aqui, ó. Eu quero comprar uma régua, tá? Aí eu vou na papelaria e essa régua aqui, essa aqui, tá? Trinta reais. Eu olho pra régua e penso, gente, não faz sentido que essa régua tá trinta reais. Eu saio da papelaria, eu ando duas quadras e eu encontro a régua em outra papelaria por três reais. Porque é um commodity. Tipo, não importa se a régua é um pouquinho mais grossinha, um pouquinho mais fininha, se ela tem trinta, se ela tem trinta e cinco centímetros. O fato é que a função dela é a mesma. E não importa se eu pegar uma D3 ou uma D20, se ela tiver a estabilidade que eu preciso, né? Se ela não for molengona, enfim, pro que eu vou fazer, eu vou conseguir encontrar um produto mais barato. Então, quando a gente vende um produto que é um commodity, que pode ser régua, pode ser copo, pode ser geladeira, inclusive, porque é uma coisa que você encontra em vários lugares, né? Então, você vai procurar o quê? Preço. O que diferencia a confeitaria lucrativa da confeitaria não lucrativa é exatamente essa visão. Quando você entende que o teu produto que você está oferecendo não é uma régua, não é um produto que, se ela não comprar com você, ela vai encontrar em qualquer lugar da cidade, isso vai fazer o teu posicionamento mudar. Porque o meu brigadeiro, ele dura 15 dias na geladeira, ele dura uma semana sem açucarar. Isso é um diferencial. Mas isso, por si só, não é só um diferencial. Porque hoje, eu tenho quase 500 inesquecíveis. Eu não sei quantos vão ficar agora que vai entrar a turma 5. Mas vamos considerar que a gente fecha em 800 inesquecíveis. Brasil afora, gente, é um número pequeno. Mas vai que um dia meus inesquecíveis começam a dar aula, um ensina para o outro. Gente, essas coisas um dia vão acabar acontecendo. Então, um dia, o Brasil inteiro vai fazer brigadeiro que dura 15 dias, né? E dura uma semana sem açucarar. Daqui a 10 anos, vamos supor, né? Pode ser que isso aconteça. Então, só a receita, ela é um fator determinante para que esse produto efetivamente seja um produto não comodice, né? Que seja um produto realmente, assim, que as pessoas tenham ambição por ele? Não. O que vai fazer o diferencial do meu negócio? O meu posicionamento e também detalhes. São os detalhes que fazem a diferença. A bolinha perfeita, o peso de todos iguais, uma forminha mais bonita, uma forma de entregar carinhosa, com um laço, com um bilhetinho. Quem vai fazer a diferença no meu negócio sou eu que apareço nos meus stories, né? Porque a partir do momento em que a pessoa cria um relacionamento comigo, ela não quer outra pessoa. Ela quer eu, né? Por isso que eu defendo tanto que vocês tenham coragem de aparecer nos stories. Porque se você chega lá nos stories e você começa a aparecer e você fala porque eu... Ah, meu doce, olha só, veja só. Você tá criando uma autoridade. Quando eu faço um stories, normalmente eu tenho uma média de 1.200 a 1.400 pessoas que veem os meus stories hoje, tá? Quando eu não dava aula era menos, né? Eu tinha bem menos público, mas eu tinha lá, sei lá, 200 pessoas que vinham meus stories. São 200 pessoas que eu não estaria criando relacionamento no meu dia a dia, né? Porque eu não falo com 200 pessoas por dia. São 200 pessoas que não me veem no dia a dia. Mas a partir do momento em que a pessoa me vê diariamente nos stories, talvez eu não crie relacionamento com a pessoa. Mas a pessoa com certeza cria relacionamento comigo. Pra ela é como se ela me visse diariamente. Por exemplo, eu tenho lá a minha amiga Amanda da Santa Bela, né? A Santa Bela é uma loja incrível aqui de Curitiba. A gente também é muito amiga. E a Amanda, esses tempos atrás, ela me ligou um pouco... Não, sabe da Turma 4, se eu não me engano. Ela me ligou, falou, amiga, tô com tanta saudade de você, mas agora eu tava pensando... Na verdade, não. Eu falei pra ela, amiga, eu tô com muita saudade de você. Eu falei pra ela. Ela falou assim, amiga, sabe que pensando bem, eu não tô com tanta saudade de você. Eu falei, como assim, amiga? Você não tá com saudade de mim? Ela falou, cara, eu te vejo todo dia. Falei, olha que coisa o relacionamento, né? Ela me vê todo dia, mas eu não vejo ela todo dia, né? Da mesma forma, quando a confeiteira entende que criar esse relacionamento diário vai fazer a pessoa pensar, puxa vida, vou comprar de quem um brigadeiro especial? De quem eu nunca vi a cara ou daquela pessoa com quem eu já tenho um relacionamento, né? E eu já contei essa história, quem é meu aluno até da Turma 4 já ouviu, mas eu acho que nessa temporada eu não contei ainda, então eu vou contar, apesar de ser repetitivo pra algumas pessoas. Me desculpe quem já é mais antigo. Mas veja só que interessante. A primeira vez que eu percebi isso de forma muito clara foi mais ou menos no ano de 2016, 2017, por aí. 2016, eu acredito. Eu acho que eu não tava grávida do Igor ainda. E aí eu lembro que eu tava com uma vendedora na época que me ajudava a atender as noivas e essa vendedora, ela tava atendendo, ela tinha marcado em 15 anos e ela veio e falou pra mim assim, veio, essa menina quando marcou ela comentou que ela queria te conhecer. Eu achei super esquisito, porque assim, eu nunca tinha aparecido. Meu primeiro stories que eu fiz gravado foi em outubro de 2018. Então eu nunca tinha feito stories, eu nunca tinha feito um videozinho pra postar, nem nada assim. O fato é que por conta da Simone, do marketing pra confeitaria, ela me enchia muito, ela cuidava das minhas mídias sociais naquela época e ela me enchia muito o saco pra eu aparecer. Eu não queria aparecer, eu achava que era uma bobeira. E eu comecei a postar uma foto minha, foto, gente, não falado, uma foto minha, assim, uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias. Era raro, mas eu postava. Tinha uma frequência, mas era uma frequência espaçada. Então eu ia lá, uma foto minha com o brigadeiro, né, uma foto minha segurando um bolo, eu atrás de outro bolo. Eu comecei a fazer isso por insistência da Simone. Na verdade, quem postava era ela, né, eu mandava foto pra ela e ela distribuía nas postagens. Era o máximo que eu fazia. E aí foi muito interessante porque essa 15 anos ela queria muito me conhecer. Ela já acompanhava o meu trabalho, ela via as fotos dos doces que eu postava e tudo mais. Quando chegou o horário do atendimento, eu tava muito ocupada na cozinha, eu até esqueci que ela queria me conhecer. Pra mim, o relacionamento não é algo tão importante assim. E aí ela, eu até esqueci, eu tava correndo, eu mesmo tava resolvendo coisas na cozinha e a pessoa das vendas, né, ligou no ramal lá de cima, ligou pra cozinha e falou, vê, ele lembra daquela 15 anos que eu te falei que queria te conhecer? Então ela tá aqui. Você pode subir? Eu, meu Deus, tá bom. E fui meio tipo, ai, que bobeira, né, na minha cabeça, tá, gente? Não é bobeira nenhuma. Na hora que eu cheguei na sala, na hora que eu abri a porta, a porta tava fechada, na hora que eu abri a porta, foi, olha, inesquecível, né? Foi aí que eu acho que surgiu o nome Doces Inesquecíveis, porque até então eu nunca tinha passado por uma situação como aquela. Na hora que eu abri a porta, essa menina, ela fez assim. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, que emoção é que é? Ai, é ela. Ela fez isso. Chega a me arrepiar, porque eu nunca, nunca imaginei que o simples fato de eu postar algumas fotos minhas do lado dos doces ia causar esse tipo de reação numa pessoa, né? E aquilo, assim, foi uma coisa que mexeu demais comigo. Acabei sentando na mesa, a gente acabou conversando por um bom tempo. E, assim, a pergunta que eu te falo é a seguinte, existia alguma chance daquela aniversaria antes de não fechar comigo? Só se eu tratasse mal ela. Só se eu, tipo, falasse, é, tá bom, que bom que você veio, tá, tchau. Né, o que eu não fiz, né? Porque daí eu me expus a ser a pessoa mais acessível, porque já que eu tinha subido, eu não ia só dar um oizinho e sentei na mesa, a gente bateu o papo, a gente falou sobre a festa dela, eu ajudei a definir as coisas da festa, ajudei ela a escolher os doces, falei dos oito elementos que são importantes, que por mais que eu ensinasse a minha funcionária a falar, ela não falava. Então, assim, foi super legal, porque daí, até eu acho que na época eu pedi pra menina do comercial descer e eu assumi as vendas, se eu não me engano. Mas não existia nenhuma possibilidade dela não fechar comigo, ela queria eu, né? Então, isso é uma situação de posicionamento de marca. Isso é uma coisa que você vê, caramba, se fosse 30, 40% mais caro que a concorrência, pra ela não seria problema. Né? É muito interessante. A Fábia tá falando ali, ó, depois comecei a aparecer em alguns stories, mesmo que poucos ainda, incrível o engajamento e os orçamentos aumentaram muito, inclusive os pedidos. Gente, é exatamente isso, tá? Aí você tá dentro de um mundo onde você fica reclamando, né? Que, ai, porque as pessoas só querem preço, as pessoas não querem, as pessoas querem relacionamento. As pessoas querem um produto de qualidade, claro, mas elas querem não só um produto de qualidade, porque eu faço, e tem 157 pessoas aí assistindo a live, que eu tenho certeza que pelo menos umas 120 daí fazem um produto excelente. e eu sei que provavelmente se você tá aqui nessa live, você sabe fazer receita boa. Você até busca uma outra receita diferente, mas receita não é o teu problema, né? O teu problema é que você não sabe qual é essa verdade, você não sabe isso, você não tá conseguindo transformar isso em vendas, né? Esse é um primeiro ponto então, gente, posicionamento. Entender que tem, quando um cliente olhar pra você e falar assim, nossa, mas o teu centro não é 30 reais, a concorrente faz. Você vai dizer pro cliente, tá ótimo, respeita a concorrente, inclusive, eu acho que você deveria ir lá, né? Porque eu não faço, nem todo cliente do mundo é seu cliente, tá tudo bem, tem cliente que só quer preço, mas esse cliente tá procurando o quê? Comodices. Você tá vendendo o quê? sonhos diferenciais. Quando você entende isso, você mostra tudo, tá? Essa é a primeira coisa então, importantíssima sobre a verdade da confeitaria lucrativa, sobre as confeiteiras que realmente ganham dinheiro, comparado com as confeiteiras que não ganham dinheiro. Agora tem uma segunda coisa, não é só saber aparecer, não. As confeiteiras que ganham dinheiro, elas sabem o quê? Elas sabem aonde elas querem chegar. Elas sabem qual é a sua meta, elas sabem quanto elas precisam vender por mês, quanto elas precisam vender por semana, quanto elas querem chegar a vender no mês de uma semana. Elas não só sabem as suas metas, como elas dia a dia avaliam se está conseguindo ou se não está conseguindo. E se elas não estão conseguindo, olha o que as confeiteiras de sucesso fazem. Elas mudam a rota. Porque se eu sei que eu quero chegar num certo lugar e o caminho que eu estou fazendo está me afastando do local, o que eu faço? Eu mudo a rota. Mas eu só tenho como mudar a rota se eu souber onde eu quero chegar. Ah, eu quero vender 5 mil por semana. É lindo, mas e aí? O que você está fazendo para vender 5 mil por semana? Você já vende quanto hoje? Ah, vendo zero. Então está difícil? Você não vai conseguir chegar a vender 5 mil por semana se você vende zero. Você tem que vender pelo menos mil? Ah, então tá. Então eu vou vender primeiro mil. Beleza. E como que você faz para vender mil? Ah, eu vou postar nos stories, eu vou me posicionar, eu vou mandar mensagem, eu vou bater nas empresas locais, eu vou dar um jeito. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma. Desculpa. Confeiteira que tem sucesso, tem meta. Confeiteira que ganha dinheiro, sabe aonde quer chegar. Sabe o quanto precisa vender para chegar aonde precisa. Fato. Fato. Tá, gente? Você tem que saber aonde você quer chegar. Se você não souber, não tem caminho que te leve até lá. Não tem. Tá? Terceira coisa que confeiteiras que ganham dinheiro sabem fazer. Negociar. Negociação é uma habilidade essencial, gente. Negociação com o cliente, negociação com fornecedores, negociação até mesmo com a sua própria equipe que trabalha com você, se você já tiver uma equipe. Negociar é uma habilidade essencial para a confeitaria lucrativa. né? Quando o cliente chega para você, olha nos seus olhos e diz assim, você faz quanto por cento de desconto? Eu te pago mil reais e o orçamento deu mil e cem. Mas o teu desconto normalmente é dez por cento. Gente, óbvio que eu faço. Certo? Porque se mil e cem menos dez por cento é mil. Eu tenho uma margem. Então assim, é uma questão de você falar. a pessoa olha para você e o orçamento deu mil e cem. Ela fala assim, só vou fechar se você me der a mesa de café de presente. Aí a pessoa não sabe negociar. Ela diz assim, ai, não posso. Mas eu vou te dar dez por cento. Poxa, gente, quanto custaria a mesa de café? Cem reais? Dá a mesa de café. Dez por cento também só está negociado de uma forma diferente. Né? Quando você sabe a tua margem de negociação, é fácil negociar. Por exemplo, teve uma época que eu fechei muito contrato porque eu resolvi para alguns casos dar de presente a alocação do bolo fake. O bolo fake, o bolo cênico, eu cobrava na época, por exemplo, quatrocentos reais. Mas se eu cobrasse 350, estava bem pago. Isso não faz um tempinho, tá, gente? Então, se eu cobrasse 350, estava bem pago, 400 reais era a média de mercado. Se vinha um orçamento para mim de quatro mil reais, o que eu fazia? em vez de oferecer 10% de desconto e a pessoa, portanto, ia me pagar 3.600, 3.600, eu falava o seguinte, quatro mil reais está pago e eu te dou o bolo de presente. Isso é negociação, gente. Saber negociar é uma habilidade essencial. Existem técnicas para aprender a negociar melhor? Existem muitas. Procura no YouTube técnicas de negociação, né? As próprias técnicas de persuasão que eu ensino dentro do método. São coisas importantíssimas que vão te colocar à frente do negócio. Saber negociar com o fornecedor, negociar prazo, negociar pagamento. Eu errei, meus maiores erros foram nisso. Porque assim, chegava lá, dia 10 eu tenho que pagar o fornecedor X. Não tenho dinheiro, porque por um certo momento eu fiquei sem dinheiro. Tá, o que eu fazia? Empréstimo. Olha que boba. Eu tinha que ter ido negociar, que foi o que eu fiz agora na pandemia. Eu negociei fornecedores e eu cheguei a adiar até seis meses o pagamento. E as pessoas aceitaram e eu consegui sem ter que fazer empréstimo pra pagar elas no dia que eu tava apertada, porque começou a pandemia, tudo parou, né? Agora as coisas estão acontecendo, as noivas estão procurando, estão fechando. Só hoje eu já recebi três mensagens de noivas. Eu ainda não consegui responder nenhuma, mas eu vou responder depois do almoço. Mas, gente, há habilidades essenciais. Feito à mão. Suas lives são sempre de altíssimo gabarito. Bem casados, muito bom te ouvir. Já fiz live, mas fiquei noito e sem dormir. Oh, meu Deus! A Dondinha, você é meu tesouro que encontrei em 2020. Obrigada. Vocês que são os meus tesouros. Nossa, ótima sua dica sobre negociação. Me deu um norte. maravilha. Você ensina o que nenhuma outra confeiteira ensina. É verdade. A Débora, como identificar o perfil do meu cliente? Débora, boa pergunta. Olha só, você não identifica, tá? Não é uma coisa que você vai observando seus clientes e você fala, ah, esse é meu perfil. Não. O perfil do teu cliente você determina, tá? Então, quem que eu quero que compre de mim? Isso se chama definir seu avatar, tá? O avatar é a pessoa com quem você vai se comunicar. Ponto, tá? Então, assim, quando você fizer uma postagem você vai pensar nesse cliente. Então, por exemplo, vou pensar no meu cliente, tá? Meu cliente é uma noiva. Mas que noiva? Existem noivas de todos os tipos no mundo. Qual é a noiva que é o meu perfil, tá? Meu perfil é a noiva que tem, por exemplo, 35 anos, ela já não é tão nova, ela já não é, né, também não é velha, ela tá casando com o amor da vida dela, ela tem autonomia financeira, ela paga as contas dela, ela trabalha o dia inteiro. Vamos supor que ela trabalhe num banco, então ela tem um horário lá, ela ganha bem, né, essa é a minha noiva, ela não tem filhos, a mãe dela tem super participação na escolha dos doces, a mãe dela ajuda ela, beleza. Então, defini a minha noiva. Toda vez que eu for postar um doce, eu vou escrever um textinho embaixo apresentando o doce, mas antes de apertar o botão postar, eu vou ler o texto e vou pensar, beleza, será que essa noiva, vou dar um nome pra ela pra ficar mais fácil, a Ana, será que a noiva Ana, quando ela lê esse post, ela vai gostar? Isso é definir o teu público, porque aí você vai sempre postar pensando no teu público, pensando se o teu público vai gostar daquilo que você tá fazendo. Aí, sem querer, você vai começar a atrair pessoas que tem o perfil da noiva Ana, que são mulheres, independentes, que ganham seu próprio dinheiro, que estão casando com o amor da própria, da sua vida. isso significa que se um dia aparecer um senhor, né, procurando você pra fazer a festa de aniversário de 70 anos dele, né, significa que você vai dizer não, não vou fechar, não, de jeito nenhum, tá, você tá cliente a qualquer pessoa, mas a tua linguagem de postagem tem que ser focada no quem você quer atingir. Então, se você observa que recorrentemente as pessoas que estão te procurando não te valorizam, provavelmente a tua linguagem de postagem tá errada. pra você ter uma ideia, eu tive uma inesquecível de uma turma, não lembro qual turma, acho que foi na 1, foi bem no começo, que ela me questionou por que as noivas não valorizavam o trabalho dela. E nas postagens dela, ela falava com uma linguagem chula, alguma chula que eu digo assim, linguagem de povão mesmo, sabe, então ela ia lá e ela escrevia assim, mana, tá lindo esse doce, né, alguma coisa assim, e aí, assim, a noiva que paga bem, ela vai falar, meu, isso aí não é pra mim não, tá, porque é diferente o perfil, tá, a noiva que paga bem, ela quer uma linguagem bonita, ela quer que se escreva direitinho, então é identificação, tá, quando você coloca mana, tá bonito esse doce, você tá atendendo a mana, você tá atendendo a mana da comunidade, que tá tudo bem, também é o público, mas será que é o teu público? E se for, tá tudo bem também, tá, o fato é que você tem que saber quem é o teu público, e você vai falar pra ele, tá bom? Tenho um grupo privado com 700 clientes, que adicionei, e só entra e aprecia meus doces finos, muito legal, Maristela, só cuida com um grupo privado pra não incomodar demais o cliente, tá, é, eu gosto do Telegram, porque o Telegram é assim, gente, época de lançamento é um entupo de informação, né, época que não é lançamento eu posto uma vez por dia, mas, só vai ver quem quiser, então eu tenho hoje lá, 15 mil, quase 16 mil pessoas no Telegram, e se eu for olhar os primeiros áudios que eu mandei, porque demora, se as pessoas esperam acumular 4, 5 áudios pra ouvir, se eu for ver os primeiros áudios que eu mandei do aquecimento da semana passada, que estão muito legais por sinal, eu tô com uma média de 6 mil visualizações, então significa que 9 mil pessoas ainda nem ouviram, tá tudo bem, tá, é, porque é assim mesmo, tá, o Telegram daí é mais simples, o WhatsApp fica pitando, tem gente que não gosta, fica enchendo a memória do telefone de foto, então tem tudo isso, mas é importante sim, tá, eu uso o lista de transmissão, que daí eu mando e chego individualmente. Gente, foi muita dúvida, acabou, acabou a nossa live de hoje, foi incrível, né, muito conteúdo, um beijo, tchau. tchau, tchau. Obrigado.